O que é a época do Luiz Marinho? Prefeito Luiz Marinho, o primeiro evento foi no evento, o prefeito estava presente, Luiz Marinho, um grande amigo, um cara mil, não tenho nada para falar dele, um cara dez. O Marinho chegou e virou para mim e falou assim, é, o pessoal fala que tem muito PCC nessa cidade, mas nunca vi ninguém prender um PCC aqui, nem sei se tem mesmo, se é poato ou se é todo mundo amigo. Foi uma brincadeira, foi uma brincadeira, mas assim, eu fiquei extremamente ofendido. Entendi, desacreditando da polícia. Não, assim, ele falou, pô, PCC nunca prende aqui? Entendi. Aí eu peguei, voltei para a delegacia. Ah, é? Você disse, nunca prende. Voltei para a delegacia, fui na sala do meu chefe, do doutor Bueno, falei, chefe, você percebeu o que o prefeito falou sobre o partido, sobre a facção e tal? Percebi. Ah, mas todo mundo fala. Falei, posso atropelar os caras? Posso fazer o meu trabalho em cima do crime organizado, aqui, focar nisso? Ele falou, foca. Ele falou, vai para cima, prende todo mundo, se eles quiserem matar, mata nós dois. Vamos embora, vamos fazer o nosso trabalho. Que bravo ele, hein? Ótimo, ótimo. Velho do cara. Ali era bravo. Ali é pedra 90, ele aguenta. É seguro, é um suporte, entendeu? Você tem uma pessoa... Você tem um chefe que... Hoje em dia o doutor era o Bressan, mas o doutor Bueno era muito forte. E aí ele falou, pode fazer. Ele falou, prende todo mundo, senta o pau. Isso a gente estava em março de 2013, aqui no centro de São Bernardo, março de 2013. Cheguei na delegacia, perguntei, falei, quem são os melhores investigadores da cidade de PCC? A Eliana, o Magno, o Marcelo, Eliana, Magno, Marcelo, Coscaque, falecido, Eurico, Brito e fulano. Eu montei uma equipe para crime organizado. Uma equipe só para fazer rastreamento, trabalho em cima de dados, um trabalho inteligente. Trabalho de inteligência. De inteligência. E aí eu peguei para começar o trabalho o ladrão mais famoso que tinha em São Bernardo, o cara que falava que era facção. Fui lá, comecei a investigar ele e comecei uma investigação. Passados três meses, eu deflaguei a operação Sintonia 1. Foram aproximadamente 35 membros do PCC, três meses depois, 35 membros do PCC da cadeia. Eu menagei um filme? A série? O que? Aquela série Sintonia? Não, a série, a minha operação é anterior. É porque Sintonia é o termo que eles usam, porque você tem que estar na Sintonia, na linha. Então, assim, isso. Então, como era uma operação baseada em interceptação telefônica, na época, era a Operação Sintonia. E aí eu montei a Operação Sintonia sem ninguém saber. Eu não avisei a delegacia geral. Era um trabalho muito fechado. E dentro desse trabalho, eu peguei o Daniel Vinícius Canônico, que chama-se Judeu ou Cego, que era uma liderança na época. Eu cheguei em cara muito grande. A gente começou um trabalho ali, mas chegou em vários membros da cúpula. E deflagrei o trabalho. Fizemos as prisões. Foi um choque, porque o secretário me chamou, o secretário de segurança me chamou. Foi um trabalho muito grande. Muito grande. O delegado geral... Tem repercussão em TV e tudo. Parou tudo. O meu chefe me chamou. Porque eles não sabiam que a gente estava mexendo, que tinha chegado tão profundo em termos de partido. E foi o meu primeiro cartão de visita de São Bernardo. Aí depois eu liguei. Um peixe grande. Fui no prefeito e falei, prefeito, a gente conseguiu fazer um comentário. Então o senhor fez um comentário. E a gente conseguiu fazer um trabalho aqui. Está aqui o peixe. E aí nesse período que eu fiquei em São Bernardo, foi o período que eu mais tive contato em combater a facção. Eu combati muito a facção no DEIC, mas o meu maior trabalho de combate à facção foi aqui em São Bernardo.